E aí campeões, tudo bom com vocês? Aqui é a Anderson Cell e estou aqui para mais um box review e primeiras impressões aí agora do DT100 Pro+, também chamado de DT100 Pro Plus e mais chamado aí de DT100 Pro Max, beleza galera? Então hoje a gente vai conhecer esse smartwatch que é um dos nossos top de linha da loja, vamos conhecer ele, vamos ver as funções o que é que ele tem de diferente para as outras versões do DT100 e eu vou te falar porque é que ele pode ser a sua próxima escolha de smartwatch, beleza? Então se inscreve no canal, clica no sininho, dá aquele like para estar ajudando a gente e comenta aí embaixo se você compraria esse relógio se você gostou desse vídeo, a dúvida que você tem, deixa nos comentários. Se você quiser comprar, tem o link aí na descrição do vídeo que vai direto para o anúncio do nosso site oficial aqui do canal, onde você vai comprar, parcelar em até 6x sem juros ou então com 10% aí no pagamento PIX, transferência ou boleto e a gente também está com um cupom de desconto lá no site dá uma olhadinha lá para você ganhar mais 10% de desconto aí na sua compra, beleza? Vamos lá para o vídeo e vamos ver esse smartwatch, se ele é isso tudo mesmo. Então pessoal, a gente está aqui com o nosso DT100 Pro Max, eu estou com duas cores dele aqui, estou com um preto e com um rosé eu vou fazer um box com vocês do rosé e depois a gente faz o review com o preto, que é o que já está conectado ao meu smartphone e eu vou estar mostrando já algumas coisas para vocês conectado, beleza galera? Então vamos pegar aqui o rosé. Então aqui é a caixa do smartwatch galera, é uma caixa aí do mesmo jeito das caixas que são dessa linha DT100 é uma caixa bem parecida com a do DT100+, que a gente tem review aqui no canal vou deixar aqui nos cards para vocês, que praticamente ele é o mesmo relógio só que sem a função de carregador por indução que esse daqui vai ter então vamos ver aqui as diferenças aqui a gente tem o nome do aplicativo, que é o Air Pro aqui a cor do smartwatch, que no nosso caso é rosé gold 44mm, dizendo que a case é de alumínio aqui atrás a gente tem algumas informações lembrando que esse modelo também, igual ao DT100+, ele tem tela de 1.78 então bem legal, vou estar mostrando para vocês e o tamanho dele também é 44mm exato então você vai conseguir usar a case do iPod todos os acessórios do iPod você consegue usar nesse relógio, beleza? abrindo a caixinha tirando a tampa da caixa, vamos tirar e colocar aqui de lado a gente tem essa proteção, que é aquela mesma proteção que vocês já conhecem aí da linha DT100 então a gente tira essa proteção aqui aqui dentro a gente tem o relógio, vou deixar aqui de lado depois eu mostro para vocês, vamos ver o que é que tem aqui dentro a gente tem o carregador por indução, bem legal, funciona perfeitamente já testei aqui, o cabo não é tão curto, então facilita a hora do carregamento uma proteçãozinha que vem aqui com o relógio a gente tem o manual de instruções, que é o mesmo manual aí da linha DT100 que vocês já conhecem onde a gente tem aqui em inglês e também tem em chinês então nós não vamos usar esse manual, deixa ele de lado aqui e é isso que vem aqui na caixa aqui o espaço onde vem o relógio protegido, ele vem encaixado aqui para não poder arranhar esse tipo de coisa então vamos colocar aqui de lado essa caixa e vamos estar pegando aqui o nosso relógio essa cor aqui é a rose gold lembrando que essa linha DT100, todos eles, inclusive o DT100 Pro Max que é esse aqui, ele só tem 44 milímetros e nas cores preto, azul, prata e rose gold que no caso é essa cor aqui então dando 360, pessoal, esse aqui é o rosê gold, como vocês podem ver ele é um rosê puxado para o gold, ele nem é tão gold e nem é tão rosê então ele fica aí um meio termo acabamento perfeito, como vocês já conhecem aí e também tem nos outros vídeos aqui no canal do DT100 acabamento não tem o que falar a parte de trás, como vocês podem ver, perfeita a parte de acrílico os sensores, não tem aquele ferrinho do carregamento porque esse aqui é carregador por indução aqui a gente tem o botão giratório e aqui a gente tem o microfone do outro lado a gente vai ter as saídas de áudio então muito bom, acabamento perfeito tela naquele formato 2.5D que ajuda em queda, em essas coisas tem uma facilidade menor de quebra de tela, esse tipo de coisa então muito bom, show de bola, acabamento, perfeito galera excelente, não tem o que reclamar pulseirinha que vem com ele é de excelente qualidade não tem o que reclamar também, ela é até um pouco grossinha muito boa e você pode estar colocando qualquer pulseira do iPod pode ser pulseira milanesa, pulseira de couro, de velcro qualquer pulseira 42, 44 você pode estar colocando aqui no seu relógio lembrando que esse relógio é IP68 então muitos podem dizer então é a prova d'água Anderson não, ele é somente resistente galera a prova d'água somente relógios de marca e que a marca diz que é a prova d'água mas como são relógios que não são de marca esses relógios no caso né não dá pra confiar 100% em você tomar banho e mergulhar com eles então usa como resistente claro, sem o IP68 ele vai ter uma resistência maior à água do que os IP67 falando também da bateria desse relógio galera e uma coisa muito boa nessa linha DT100 é a bateria DT100, DT100 Pro a bateria é excelente fiz o vídeo do DT100 Plus e falei pra vocês que a bateria durou de 4 a 5 dias comigo esse aqui vai ser a mesma coisa por quê? porque esse aqui é o mesmo DT100 Plus só que com o carregador por indução então é o mesmo relógio então a bateria vai durar aí de 3 a 5, 6 dias ou até mais dependendo do seu uso claro, se você usa com parte de áudio ligada muita notificação enfim, dependendo do seu uso de como você configurar brilho de tela ele vai durar menos ou mais beleza? então tá aí esse aqui é o Rose Gold pra mostrar pra vocês e agora eu vou pegar o preto pra gente fazer o review ver as funções tudo que esse relógio tem então galera já tô aqui com o nosso DT100 Pro Max preto olha que bonito muito bonito realmente ele é um preto que não é fosco nem é brilhante ele é um meio termo e é um fosco com um pouco de brilho então fica muito bonito o acabamento é excelente igual de todos os outros como vocês já conhecem lembrando que ele também tem nas cores azul e prata beleza? e um detalhezinho que o pessoal sempre me pergunta o prata da linha DT100 ele vem com a pulseira prata e não com a pulseira branca beleza? lembrando sempre que você comprar lá no nosso site você ganha uma pulseira de brinde que você pode escolher a cor então pode clicar no link aí e já comprar direto lá no site oficial aqui do canal então tá aí o DT100 vamos tá ligando ele e vendo as funções pra ligar é simples só você clicar no botão aqui dele ele já liga aqui na tela principal e aqui na tela principal a gente vai ver uma das coisas principais aí em smartwatch que o pessoal sempre pergunta né? que são as watch faces e olha que tela galera então como a tela 1.78 igual a do DT100 Plus ela praticamente não vai ter diferença de borda nas laterais e cima e embaixo você não percebe você vê que a tela fica bem centralizada por que Anderson? por que o tamanho da tela útil aqui onde você realmente utiliza é maior é 1.78 contra 1.75 de outros smartwatches como também do DT100 e do DT100 Pro então aqui nas watch faces a gente tem várias watch faces aqui a gente pode estar passando tanto pelo botão aqui giratório lateral como também você pode clicar na tela né? já estou recebendo mensagem aqui depois vou mostrar pra vocês como fica as mensagens clicar na tela e também passar aqui as watch faces lembrando que esse modelo ele tem várias watch faces galera inclusive se você for lá no aplicativo juntando as do relógio com as do aplicativo você vai ver mais de 100 opções de watch faces então essa aqui por exemplo eu já baixei lá do aplicativo já coloquei aqui e também você pode colocar foto imagem enfim personalizar do jeito que você quiser tanto as watch faces digitais como analógica também então isso é bem legal muito bom você personaliza do seu jeito e são várias watch faces bem interessantes se você quiser ver um pouquinho das watch faces tem aqui no vídeo de configuração do DT100 vou deixar aqui nos cards pra vocês que lá eu mostro um pouquinho mais da parte do aplicativo beleza galera? então pegando aqui no DT100 puxando de cima pra baixo a gente tem aqui informações que é pra baixar o aplicativo e ver algumas coisas do smartwatch aqui pra ligar e desligar a parte de vibração aqui a parte de brilho de tela que é excelente nesse smartwatch dá pra você usar tranquilo aí no mínimo durante a noite e durante o dia você pode usar no 2 aqui ou no 3 que funciona de boa você vai ver tranquilamente as informações que tiver na tela do seu smartwatch e aqui o controle de música que tem aquele detalhe do DT100 que você pode utilizar ele mesmo que a parte de áudio de ligações esteja desligada isso mesmo galera isso economiza muita bateria ele funciona muito bem aqui no DT100 controla realmente se você por exemplo estiver utilizando um fone sem fio bluetooth no seu celular você pode controlar aqui dar play pause passar voltar sem conectar o relógio com a parte de áudio lá do seu celular então isso é muito interessante e também ele vai notificar ligações mesmo sem estar ligada essa parte então você não vai conseguir falar e escutar pelo próprio relógio mas você vai conseguir ver quem está ali ligando e também consegue recusar as ligações que você receber aqui no smartwatch beleza então puxando aqui de lado você tem aqui as notificações e como eu falei você vai receber as notificações com ícone aqui do instagram e ele já aparece aqui com o ícone lateral então para quem gosta de notificações com ícone é um excelente smartwatch aqui também a gente tem para ligar a parte de bluetooth e áudio no caso se eu clicar aqui em ligar ele já liga automaticamente e vai conectar lá com o meu smartphone inclusive como eu já tinha conectado configurado automaticamente ele já ligou ele vai mostrar aqui as últimas ligações no caso eu não fiz nenhuma e aqui você pode estar fazendo ligações clicando no ícone lateral aqui você vai colocar e vai fazer a sua ligação puxando aqui você tem alguns atalhos laterais como o pedômetro você vê que o sistema dele galera é muito fluido funciona muito bem e você também pode rolar aqui pelo botão giratório aqui a gente tem a parte de batimentos que também tem um histórico do mesmo jeito a parte aqui de previsão do tempo você pode adicionar novos atalhos então posso colocar aqui por exemplo a parte de música enfim o que eu quiser eu posso estar colocando aqui como atalhos beleza então puxando aqui ó de baixo para cima a gente vai para o menu como também se você apertar aqui no botão lateral também vai para o menu e o menu desse smartwatch é bem legal porque ele tem vários menus ele tem esse menu aqui ó que é um menu de 12 app na tela que você pode estar passando tanto aqui pelo botão como também com o dedo clicando duas vezes você muda para o próximo menu que é um menu giratório bem legal clicando mais duas vezes ó tem esse outro menu aqui bem bonito também ó você vai passando aqui as funções bem interessante mais duas vezes você tem esse outro menu aqui ó que ele é bem expandido né que ele ó intuitivo aqui com o botão giratório né você dá zoom e dá zoom out dá zoom in dá zoom out aqui no menu então mais duas vezes a gente vem para o menu lista né que é bem legal aí porque mostra aqui o nome das funções muita gente gosta aí do menu lista e mais duas vezes a gente vem para o menu coméia que é o mais conhecido aí parecido com o ipo watch né que você pode ó tá diminuindo dando zoom aqui nele com o botão giratório e pode tá mexendo aqui com o dedo ó vocês podem ver que é bem fluido não trava de forma alguma aqui clicando mais duas vezes ele volta para aquele primeiro menu que é o menu 12 app beleza galera então agora vamos ver aqui a parte das funções desse relógio como eu falei ó tem aqui a parte de ligações onde você vai ter agenda telefônica vai ter várias coisas aqui que você pode estar usando aqui a parte de notificações que eu já mostrei para vocês últimas ligações né aqui a gente tem o pedômetro ó já mostrei lá para vocês também tem aqui a parte de esportes ele tem caminhada corrida ciclismo pula corda badminton basquete e futebol clicando aqui por exemplo em corrida ele vai te dar o tempo os passos calorias e os seus batimentos você pode dar pause você pode dar play e pode dar stop ele vai salvar os seus dados que você fez no seu exercício beleza aqui ó parte de batimentos cardíacos legal que lá no aplicativo você pode configurar para estar medindo de 30 em 30 minutos de 10 em 10 minutos de hora em hora então bem legal você pode configurar lá no seu aplicativo aqui vai ter um ECG que também dá para fazer por ele claro não vai te dar um resultado altamente preciso não dá para confiar nessas medições aqui a parte de controle de música aqui informações do smartwatch previsão do tempo aqui para procurar o seu smartphone então se você perdeu aí dentro de casa ele vai vibrar lá o smartphone para você achar vai ter aqui ó parte meteorológico raios ultravioleta pressão do ar vários dados aqui a parte de configurações você tem idioma que ele tem em português inclusive ele já está em português interruptor de discagem são as watch faces que estão aqui no relógio para você escolher então você escolhe aqui ou escolhe daquela outra forma que eu já tinha explicado para vocês aqui são os menus são 6 no total como eu falei para vocês você pode estar escolhendo aqui a gente tem calculadora que é bem interessante um smartwatch você sempre ter tem aqui controle do sono ele vai te dar o tempo total de sono sono leve sono pesado aqui a gente tem um cronômetro que também é muito bom você ter em um smartwatch vai ter aqui por exemplo exercício de respiração vai ter massageador aqui vai ter aqui um modo feminino que você pode configurar algumas coisas lá no aplicativo para te avisar aqui no relógio configurações e aqui a gente vai ter idioma vai ter aqui interruptor de discagem vai ter aqui tempo de tela ligada quando você liga a tela ou quando você gira o braço então você pode escolher entre 5 10 ou 15 segundos intensidade de vibração você pode colocar de 1 a 3 aqui a intensidade da vibração para você ligar a parte de áudio e de chamadas e também você pode configurar uma senha na tela então você clica aqui configura toda a vida que você for abrir o seu smartwatch ele vai pedir a senha você vai colocar e aqui restaurar aos padrões de fábrica beleza galera então vamos ver aqui mais funções que esse relógio tem aqui uma coisa bem legal que ele tem que é o QR Code isso aqui você pode configurar lá no aplicativo QR Code do seu WhatsApp do seu Paypal do seu Instagram que a pessoa só chega aqui e faz a leitura e já fala direto com você então é como se fosse um cartão de visita ou até para próprio receber pagamentos aí pelo Paypal coisas do tipo então você configura os seus QR Code lá no aplicativo é bem legal essa parte aqui já testei e funciona galera aqui parte de mensagens que eu já mostrei aqui para vocês então são muitas funções um relógio aí bem completinho de funções tem tudo que a gente usa no dia a dia muito bom excelente realmente então como a tela dessa a tela de 1.78 acabamento aí perfeito eu acho que a única coisa que esse relógio peca é em não ter o botão de baixo aqui né para ser bem parecido aí com a iPod então é um relógio aí da linha dos tops de linha até porque ele é o top de linha da linha DT100 só não tem o botãozinho aqui de baixo mas se você quer um relógio com excelente tela um excelente sistema um excelente aplicativo uma excelente bateria e uma excelente construção o DT100 Pro Max é a escolha certa galera muito bom o relógio detalhe que o Pro Max diferente do Plus né ele é o mesmo relógio do Plus só que o Pro Max ele vem com um carregador por indução que você só encosta aqui ó ele já vai começar a carregar claro você ligando na porta USB pega muito bem aqui embaixo o IME é muito bom então funciona perfeito o carregador por indução beleza galera então é isso que eu tinha para mostrar para vocês o nosso DT100 Pro Max excelente relógio se você quiser adquirir tem um link aí na descrição lá da nossa loja oficial aqui do canal www.andersoncelloficial.com.br e se você quer conhecer melhor a nossa loja vai lá no nosso Instagram andersoncello.of a gente posta lá as novidades posta os produtos tem sorteios tem várias coisas que você pode acompanhar lá no nosso Instagram beleza galera outra coisa também se você quer começar a importar a trabalhar com importação aí na sua cidade começar a ganhar uma renda aí você pode estar entrando nos nossos grupos também que tem do Telegram e do WhatsApp onde a gente vai dar dicas onde a gente conversa sobre importação dar dicas tem links confiáveis de fornecedores para você estar comprando smartwatches para venda então bem legal os grupos de importação que você pode estar entrando beleza galera então é isso que eu tinha para vocês se inscreve no canal clica no sininho dá aquele like para estar ajudando a gente e comenta aí se você gostou desse smartwatch se você compraria é um excelente custo-benefício se você tem ele e tem alguma dúvida ou tem alguma coisa a acrescentar também deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo beleza galera então é isso aí valeu até o próximo vídeo esse foi o nosso DT100 Pro Max top galera muito bom relógio valeu e aí e aí e aí Obrigado.